O que é o Lander? Tudo vai depender do preço da Tornado, da XR300, eu fico com a XR200 na cabeça, a XR300 Tornado se a Honda lançar num preço abaixo de 30 mil reais na concessionária, eu não estou falando preço de Cinderela do site não, estou falando lá na ponta, se o concessionário não for escroto, como geralmente o concessionário e a Honda é, se eles mantiverem, e a Honda não quer nem saber de controlar prestar, eles deixam lá na feira mesmo, se o concessionário Honda manter a XR300 Tornado abaixo dos 30 mil, a Yamaha se lascou, porque já tem lugar vendendo a Lander por 30 mil, tem concessionário vendendo a 31 gente, Lander, Lander, que é muito inferior a Saara 300, tem lugares no Brasil que estão vendendo Saara 300 a 31 mil, é verdade, E tem lugares vendendo Lander a 31 mil, vocês entendem? Então se a Yamaha continuar, vamos lá, primeira Honda, Honda lançando a XR300 Tornado, e eles não vão botar preço público sugerido 30 mil, tá gente, essa moto ela deve chegar preço público sugerido 27, 26, por aí, estou aqui especulando, mas no concessionário deve bater 30, em alguns lugares 31, 32, porque tem concessionário, a maioria dos concessionários Honda são escrotos, a maioria, 90%, tá, 90%, Se eles mantiverem preço abaixo dos 30, tem muito concessionário Yamaha que está vendendo o Lander a 30, vai se lascar, não vai vender Lander, porque a Tornado é melhor, a Tornado é melhor do que a Lander, tá, inclusive, pra gente, é, só pra eu esclarecer a questão do varal, tá, Eu até na live de ontem, eu comentei sobre a minha opinião sobre a Honda lá no, no box da Honda lá no Festival Interlagos, acabei não falando do varal, né, Só que é o seguinte, gente, ontem, no dia 10 de junho de 2024, eu mandei mensagem pro nosso querido Marcello Guigonetto, né, Relações Publicais da Honda, nosso querido Guigo, mandei mensagem pra ele, porque alguns de vocês me perguntaram, Pô, tio Chico, por que que eles mantiveram aquele varal na Tornado 300? Não mudaram, é a mesma coisa lá da Tornado 250, por quê? Aquela coisa horrorosa. E aí, eu, eu penso assim, gente, tem algum motivo, eu confesso que eu não sei, Talvez o pessoal que faz rali, o pessoal que faz cross, eles saibam, mas eu não sei o motivo, confesso pra vocês, Eu não sei o motivo deles manterem aquele varal, né, aquele cabo lá, aquele, é, é, aquele flexível, Gigante, inclusive é maior agora, parece que tá maior, mas deve ter, eu, eu imagino, gente, deve ter alguma funcionalidade aquilo ali. E aí, obviamente, nesse tipo de dúvida, aí eu, eu vou e pergunto direto a Honda, E como vocês me questionaram muito ontem, eu mandei mensagem pro nosso querido Guigo, Marcello Gigonetto, ou mais conhecido como Marcello Sabonetto, da Honda. E o Guigo foi, é, muito, muito querido em me pedir um tempo pra poder me confirmar isso, Por quê? Eu entendi. Ele ainda não pode comentar alguns detalhes técnicos, ele tá com algum tipo de embargo, Porque essa moto, ela vai ser lançada em breve. Então, ele não pode ainda me dar alguns, algumas informações técnicas, Até a Honda liberar esse, essas informações para toda a imprensa. Então, ele falou, Chico, é, eu falei com o pessoal da Honda, da parte técnica, Eu não posso falar ainda agora. Então, espera um pouquinho, me dê, me dê aí um tempinho, que eu vou poder te falar. Então, eu peço pra vocês que aguardem, mas ele me disse, ele me disse o seguinte, Sim, eu conversei com o time técnico, tem uma função, tem, é, é, tem um motivo de ser ali e daquele jeito. Assim como a XR250 Tornado, antiga, tá? Tem um motivo. Lembrem-se que é uma moto puro sangue, é uma trail puro sangue. É uma moto pra, realmente, você que aí mora na roça, mora no interior, Precisa enfrentar aí um terreno bastante acidentado, é uma moto feita pra isso. Ela tem menos carenagem, é uma moto com alívio de peso, é uma moto que está homologada para uso urbano, E também tem uma funcionalidade para um terreno acidentado. Então, a moto é bastante interessante pra pessoas que estão no interior. Pessoas que precisam se deslocar pra um sítio, uma fazenda. Gente, vai ser uma moto muito útil pra algumas pessoas, né? Então, tem um motivo pra aquilo ali, tem motivo pra alívio de peso. Obviamente que ela não vai ser o mesmo preço de uma Saara, ela vai estar abaixo, Porque ela tem menos itens, né? Do que uma Saara que tem muito carenagem, tem umas coisas diferentes, tá? E eu gostei do lançamento, só achei ela feia. Achei ela feia, como eu falei, da caixa de direção pra frente. Da caixa de direção pra trás, achei ela linda. E é um bom lançamento da Honda. Na minha opinião, tá? É, o Renan Chaves, ele lembrou bem. Lembre-se, se você mora na zona rural, desligue o freio dianteiro. Rapaz, Renan, você não perdoa, hein? O menino que falou isso, rapaz. E aí E aí E aí Organização se pulverá, fufu-fumentor Organização se pulverá, fufu-fumentor Fufu-fumentor É que é fufu-fumentor 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 Fufu-fumentor